Ó, ao passar do colírio você tem que ter o que? Você tem que ter um atrativo maior para o cachorro, tá? Está existindo algumas coisas erradas aqui. Jamais você pode estar em um espaço totalmente aberto, porque o cachorro pode recuar e sair ali pelo meio das pernas dela. Então ela tem que sempre procurar uma parede, ou ela pode fazer o que? Ela pode sentar aqui, ó, sentar aqui, colocar ela aqui, coloca ela aqui, no meio, aí ela vai estar usando, usando, sem pular, sem pular, ela vai estar usando aqui, ó, o petisco numa mão, ela usa o petisco numa mão e a outra mão ela consegue passar o colírio. Aí, olha só, ela conseguiu ter mais sucesso agora, ó, vai dando o petisco, desensibilizando e vai passando o colírio, entendeu? Então, o proprietário que pede para o monitor fazer um cuidado desse, de passar o colírio, muitas vezes escovar os dentinhos, sempre vai estar usando algum petisco para atrair, para chamar a atenção desensibilizando. O que eu corrigi nela aqui foi só a espécie corporal. Ela está usando aqui, ó, como um bloqueio, como um bloqueio para evitar que o cachorro fuja, ok? Então, o cachorro não fugindo, aqui está bloqueado, ok?